E aí amigons, novamente aí mais um vídeo, hoje um vídeo de dicas, mais um vídeo das dicas do nosso canal sobre como utilizar o feitiço Jump, por que utilizá-lo, como utilizá-lo, onde, vou mostrar rapidamente aí numa experiência aí que eu fiz, que você pode utilizá-los para guiar as tropas para o local que você quer que elas pulem e trazer as tropas para o centro. Vou pegar aqui uma tela da fase de Goblins, offline, e mostrar para vocês. Vou jogar duas pecas, uma em cada lado, elas vão começar batendo, eu jogo o feitiço de Fúria no meio e elas imediatamente param de bater e vão para onde o feitiço de Jump está. E aí elas pulam. Então você pode usá-las como direcionador das tropas. Isso é muito utilizado aí no pessoal de cima. Olhem o rei e a rainha, o que eles fazem. Eu coloco eles, eles vão lá imediatamente para onde o feitiço de Jump está. É claro ali que se ele começar, estiver batendo em alguma coisa já, ele pode continuar batendo até destruir o obstáculo. O obstáculo, né? Mas na sequência eles vão ser direcionados lá para dentro, acabando ali por fora. Então por isso que é bom você sempre limpar o local onde você vai querer que eles entrem. Vocês veem que eles vão para o centro e aí é muito fácil de conseguir as estrelas no centro da vila. Uma dica rápida para vocês. Fazendo mais vídeos aqui, eu vou postando aos poucos. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí o like e os inscritos aí do nosso canal. Tentei fazer o possível aí para ajudar a todos. Agradeço a todo mundo aí. Um abraço a todos. Muito obrigado. E tchau!